Buscando cumprir o prometido de lançar concursos e realizar o chamamento dos aprovados, a Prefeitura de Rio Branco em Poçou, nesta sexta-feira, na Catedral da Igreja Batista do Bosque, 446 novos servidores efetivos do município. Tomaram posse os candidatos nomeados dos certames que compreendem os anos de 2019, 2023 e 2024, mostrando o compromisso da gestão com os convocados. O secretário municipal de gestão administrativa, Jonathan Santiago, falou sobre a satisfação da gestão de ter conseguido chamar os aprovados para compor o quadro da Prefeitura. A pedido do prefeito, nós fizemos uma convocação de 75 técnicos de gestão que vão compor as equipes de patrimônio, setores de compra, o setor de almoxarifado, que hoje ele é essencialmente coberto apenas por servidores terceirizados. E aí, então, é importante, com cumprimento da legislação, que sejam servidores efetivos. Então, o prefeito, vendo essa situação sensível a essa necessidade de gestão, autorizou, além do concurso, a contratação já desses servidores. Dentre os convocados, a maioria se destaca por ser da área da educação. Evidenciando a meta da Prefeitura em empregar cada vez mais profissionais da área educacional. É uma alegria muito grande, né, porque a gente vem sempre batalhando nessa área, nesse campo, de ter os professores efetivos, profissionais. E, graças a Deus, na gestão, tinha um bocalão que foi o maior concurso que se ouviu falar na história do município de Rio Branco, que nós vamos ter agora, só da educação, são 252. E serão bem recebidos, porque eu estou ansiosa para colocar essas pessoas nos seus devidos espaços, não é? Para os convocados, o sentimento é de realização em finalmente fazerem parte do quadro de servidores. É um sentimento de alegria, né, de muita felicidade nesse momento. Eu acredito que é um sonho de 90%, se não for 100% da população, né, brasileira, é você ser efetivado, você fazer parte do funcionalismo público, né, e, claro, contribuir com a sociedade, né, de modo geral, fazer, procurar fazer sempre o melhor, né, de forma transparente, um trabalho, né, digno ali, um trabalho honesto. A gente vem estudando para isso, vem se esforçando para dar orgulho para a família, né, tudo mais, e eu só tenho orgulho de mim mesmo e agradecer a quem estava comigo e me apoiou nesse caminho todinho. Estabilidade, eu acho que é o principal que a gente vem buscando, né, poder saber que a gente tem um dinheirinho para pagar as contas no final de mês, eu acho que é o que mais anima a gente. O prefeito da capital destacou que a gestão tem mostrado seu empenho com os profissionais em ter dado um aumento salarial e realizar o maior concurso já organizado pelo município, com mais de 50 mil inscritos, para cerca de mil vagas, evidenciando o interesse em concorrer a uma vaga efetiva. Eu acredito que perto de 500 estão aqui para poder assumir o seu posto e a partir de agora dar dignidade à sua família, ter a certeza de que no final do mês o recurso está garantido para ele poder pagar as suas contas, fazer aquilo que é possível fazer com o salário que ganha. Então eu estou feliz em função de que a prefeitura realmente faz uma coisa bastante diferente e muito nova.